A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu falo que me dão alguma coisa, mas eu não tenho nada. Como você diz, eu sou uma mulher antiga, eu preciso... Não! Não! Você fez algo, eu... Eu... Perdão. Você é um egoísta. Um ingresso. Um aborto. Um aborto. Estamos numa vida, temos moradas para você. Para você... É o meu de понимаю... A intensa... Hia coto. Hia coto. Hia! Vamos, vamos! Vamos, vamos! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL